E aí rapaziada no meu canal, como é vocês? Então vocês tão bem? Vou gravar que eu tô iniciando aqui um vídeozinho aqui né mano, novidade da S.A.B. Games aqui né mano Bom, tô aqui né, viu, no Discord aqui, famílias, acabaram de citar uma novidade aqui velho Olha o personagem novo, família, o personagem novo aqui tá, pô, isso aqui é brabo hein fi Nossa senhora mano, ó, a gente não personagem novo aí, como vocês tão sabendo, nem vai vir um personagem novo aí Mas que vai vir outro personagem, parece, não tenho certeza, não vou afirmar nada pra vocês não Que faz muito tempo aí, mano, que eu vi essas novidades aí mano, talvez eu possa ter esquecido Mas eu acho que é uma menina também, vai vir outro personagem feminina também Mas não é certeza, família, não vou passar informação errada pra vocês Mas vai vir outros personagens aí, mano, eu acho que é só esse aqui, eu não sei se vai vir outros Mas bora aí, família, eu escrevi aqui a seguinte coisa Vai abrir um canal aqui no Discord pra ela dar sugestão de nome do novo personagem Mas dessa vez, quem vai poder dar sugestões é quem é YouTube Member, VIP e Nitro, bosta, tá ligado mano Depois de escolher quatro nomes, vamos fazer a votação oficial no site E aí todos podem votar aí Essa semana, ainda vamos fazer a votação oficial O nome do canal é SDNU, alguma coisa ali Ele vai estar aberto para dar sugestões já já Sobre a atenção do online, deu outra atrasada por conta que eu já tava doente Tem uns dias, mas já tô 100% de novo É, galera, mano, ele lançou aqui, tá ligado, mano, novidade assim aqui Pra quem quiser aí, mano, dá o nome do novo personagem aí, mano Vamos dar o nome aí pro novo personagem aí, ó Acho que é aqui, né, mano, que vai dar o nome novo O cara comentou aqui Ah, esse aqui é só pros memes VIP, mano Ah, sacanagem, velho Rapaziada que tem que é, que tem é member aí, tá ligado, mano É YouTube Member, que acho que é Tá no Seja Membro do Canal Oficial, tá ligado, mano Tem, pode mandar aqui o nome E também é O cara, o seu barriga, velho O seu barriga é da hora, o cara comentou ali E pra quem tem VIP também É, como é que é meme? É, esqueci o nome, velho É Meu Deus do céu, o Booster, alguma coisa assim, velho Já esqueci o nome, mano Pode comentar aqui também Acho que tem muita gente que tem Que ultimamente o É, disponibilizado aí O Discord disponibilizou o Nitro pra todo mundo aí, mano E é isso aí, família Vamos lá, tá ligado Vamos comentar aí pra quem tem o Pra quem tem o Member VIP aí também E tem o Nitro Boost também aqui, ó Beleza, família? Comenta aí também o nome que você acha também que dá Dá pra vir também, mano Nome top Que dá pra colocar aqui nos nossos personagens Comenta aí Beleza, família? Comenta aí Que eu vou estar lendo os comentários aí Beleza, família? Olha aí, ó Tem um top aqui, ó Imagina os nossos personagens pesados aí, família É isso aí, galera Novidade aqui Primeiramente pra vocês aqui, né, mano Já tava reterizando o vídeo pra postar Mas eu vou postar esse aqui primeiro, beleza, família? Muito obrigado Pra quem assistiu o vídeo até o final Valeu, é nóis E fui!